Olá pessoal, bem-vindo ao terceiro vídeo da série Processo de Exportação, uma série que foi pedida por uma de nossas seguidoras, a Alcilene. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, o vídeo 1, 2 e 3, aqui no campo de comentários você tem os links desse vídeo, assista. E no vídeo de hoje, o vídeo 3, nós vamos falar sobre produção e despacho e logística da sua mercadoria. É a terceira etapa mais importante do processo de importação. Então acompanha esse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora e clique no sininho para ser avisado dos novos vídeos. E toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse para ajudar você a crescer na carreira do comércio internacional. Assista o vídeo até o final. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo de exportação e produção e logística. Eu vou passar para vocês as cinco partes mais importantes. Então a primeira é a questão de cronograma. O que é importante você saber? A data de entrega dessa mercadoria tem que estar inclusive na Proformin Voice. A Proformin Voice é o documento, é o contrato de exportação. E lá tem todos os detalhes da mercadoria, mas tem uma informação lá que é vital, que é a data. Além do mais, uma Proformin Voice pode estar ligada a uma carta de crédito, que é um documento bancário para garantir esse crédito. E essa data, que faz parte do cronograma de produção e entrega, está lá. Se você não entrega nessa data, você vai ter penalidade, você pode ter prejuízos financeiros e comerciais também. Então é muito importante você fazer uma gestão desse cronograma para satisfazer exigências contratuais e comerciais. Além do mais, nessa questão do cronograma, tem a questão de ao longo desse processo, você ter que fazer um acompanhamento, que é a questão do follow-up. O follow-up nada mais é do que acompanhar o cronograma, acompanhar de forma dinâmica e ativa. Por quê? Porque durante o processo de produção podem acontecer atrasos, podem acontecer, por exemplo, variações de quantidade, por alguma razão produziu a menos, por alguma razão produziu um pouquinho a mais. Existe um percentual para mais e para menos. Se você tem uma carta de crédito amparando esse negócio, já na carta de crédito tem um percentual negociado entre as partes de mais ou menos 10%, para mais ou para menos, para que você aceite a produção. Mas ninguém quer ter surpresa. No final, você precisa saber com antecipação. E para isso é o follow-up. Vamos falar agora do terceiro aspecto, que é o forwarder e a questão de seguro. E aqui é uma questão vital no processo de exportação. Porque no transporte podem acontecer muitos problemas. É um grande risco. Digamos que você transporta produtos químicos ou produtos que têm periculosidade, que têm o que a gente chama de classificação imo, como os produtos químicos. Podem derramar, podem explodir. Se você chega com essa mercadoria dentro de um navio ou qualquer outro meio de transporte e não tem previamente a classificação e o aviso disso, você pode ter multas. Então, o forwarder, ele normalmente hoje também tem o departamento de despacho aduaneiro. E o despachante aduaneiro que trabalha dentro dessas empresas vai fazer todo esse controle, essa gestão, para que você atenda às exigências do destino. Quarto aspecto. Embalagem também muito importante. Tanto por questões aduaneiras, como também por questões comerciais. A aduaneiras porque o recipiente onde vai o produto tem que ter um rótulo especificando de onde vem, para onde vai, todos os detalhes. Isso daí é algo legal e que a aduana do país destino exige. Mas, além disso, tem as questões comerciais também. Além dessas questões de informação, tem a proteção do produto. E depois, você tem que ter ainda outra embalagem, que pode ser um pallet ou outro recipiente, para proteger os outros volumes. Então, embalagem tem que ser perfeita, como a casca do ovo protege perfeitamente a gema e a clara. Assim deve ser a embalagem. Proteger de impurezas, de avarias e tudo mais. E, por último, o quinto, a questão do fluxo de informações. Você tem que ter um sistema de informações ágil e eficiente para informar o seu cliente, que é a última parte envolvida. E, para isso, você tem que estar em contato permanente com a fábrica e com o seu agente de cargas. Todas essas informações têm que estar concentradas em um sistema de gestão, que a gente muitas vezes não tem, mas precisa ter, de forma organizada, passando isso para o cliente, para que haja perfeita gestão sobre todas as etapas. Dessa forma, você vai agradar seu cliente e evitar problemas, perdas, uma série de coisas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, é importante. Visite também o nosso portal, acelerexport.com. Então, pessoal, para concluir, você assista na próxima semana ao quarto vídeo dessa série, quando nós vamos falar da parte financeira e de câmbio. Tá bom? Sucesso a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.